O Super Regador Muito legal, não é? Ele vai me ajudar a regar a minha horta orgânica. Mas que lindo! O que são esses desenhos? Vamos ver. Parecem instruções. Mas eu não estou entendendo nada. É, nem eu. Eu acho que a Nala e a Lia podem ajudar. Vamos falar com elas. Leva isso. Eu fico com a Lady. Não toque nisso. Eu sei como você é. Tá bem, tá bem. Não toque nisso. O que é isso? O que é isso? Eu quebrei o robô regador da Kate. Se eu deixar assim, não vai parecer quebrado. Olha o que você fez! Meu robô regador! Connie, foi você? Eu só toquei nele um pouquinho. É sério, eu nem percebi. Me desculpa, Kate. Eu sinto muito mesmo. Bom, você vai ter que... Cuidado! Meu robô regador ficou maluco! Toma isso! Olha só que legal! Achei a chupeta dourada! Ei! Eu tenho a chupeta dourada! Alguém vai me suparar! A minha gravata! Me desculpem! Já chega! Eu não aguento mais! Fui eu! Eu que quebrei o robô regador! O quê? Me desculpa, Kate. Me desculpa, Connie. Eu não sei por que eu menti. É sério. Eu sinto muito. Mas você pode me contar tudo. Eu não mordo. É, você foi muito corajosa. Além disso, eu sei que não foi de propósito. Você salvou todas nós. E aquele pulo foi incrível. Então, você não tá zangada? É claro que não. É só um robô regador. Bom, o Super 3000. Magic! Magic! Olha que incrível! Isso é muito girado! Que legal! É tão lindo! Eba! Yuppie! Ah, sabe de uma coisa? Não está quebrado. Eu pedi o robô jafariz. Não o robô regador. Tenho que tomar mais cuidado da próxima vez. Ei, meninas! E eu prometo não apertar mais botões. Minha vez que não é quebrado, Marcos! Epa! É! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! O mundo de amizantes! E aventuras mágicas! Cry Babies! A bolha perfeita! Eu adoro bolhas! Seria incrível brincar com bolhas tão... Tão grandes! Que quando estourassem, chovesse! Imagine se elas fossem tão duras que desse pra montar como pôneis! Ah, essas daqui são muito pequenas e a gente não consegue pegar! Eu tenho a solução! Temos que criar a bolha perfeita! A ciência por trás das bolhas é muito complicada! Mas com essa receita, nós faremos a bolha perfeita! Precisamos de água e sabão e... A máquina das super bolhas 3.000! 2.000! Uau! 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 Que grande afecção! Ela é gigantesca! E a cor dela é muito linda! Primeiro, temos que fazer o líquido das bolhas! Eu quero colocar pinta! Pra gente ter bolhas coloridas! E eu vou colocar o meu perfume E pro cheiro ficar bom! E eu as minhas tortas de morango! Pra ficar bem gostosas! Não! Uau! Bolhas não são pra comer! Não! Não coloquei mais nada! Nós temos que seguir a receita! Tá! Tudo bem! O líquido está pronto! Agora todo mundo saprando! Hum? Lady! Eu disse todo mundo! Ah, tá bem! Você é tão mandona! Tudo bem, pessoal? Inspirando em... E... Um! E... Dois! E... Três! As sobras, as sobras, as sobras é mais forte! Até que já ensinou! Mascote pronto! Essas bolhas são grandes! Mas estouram muito rápido! Elas não são perfeitas! Eu sei o que aconteceu! Precisamos colocar mais sabão! É! Mais sabão! Mais sabão! Mais sabão! Eu acho que é demais! Sabão nunca é demais! Ninguém sai desse lugar! Essa coisa é muito perigosa! Elas colocaram sabão demais! E ninguém sabe o que pode acontecer! O que estão fazendo aqui? Voltem para os seus lugares! Ei! Olha só! Espera! O quê? Socorro! Essa bolha não estoura! Exageraram no sabão! Eu disse que era para seguir a receita! Vocês acham que tudo é brincadeira! E olha o que aconteceu agora! É claro! Brincadeira! Lembra como a gente estourava as bolhas pequenas? Brincando! Brincadeira! Aguenta aí, Kilt! Vamos tirar você daí! Eu tô ficando tão... É muito grande! Vai me pegar! Vai me pegar! Viva! Viva! É! Todo mundo livre! Foi mal por ficar brava, mas... Nós fizemos uma super mega bolha! É verdade! Só que... Eu acho que tá girando só um pouquinho, né pessoal? Ha 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 ha! Magic Tears! Uau! Uau! Que legal! Olha essas flores! Que legal! Uau! Que legal! Essas flores! Essa é a bonita receita! Que legal! Yay! 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 Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Tentas-se! Um dia sem poderes! Hoje é o porta-fonte! Yay! Yay! Hihihi! Hey! Nha! Hihihi! Hihihi! Olá! Ai, Carla! Cuidado! Hihihi! 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 Aqui está! Viram só esse truque? Nós vimos foi você voando como louca! Todo dia a mesma coisa! Você tem que tomar mais cuidado! Você quase me deixou sem flor! E eu sem buzina! E me deixou nervosa! Achei que gostavam dos meus voos! Eu só causei problemas! Eu sou um desastre! Bom, eu não vou mais voar! Ah sim, não incomodo ninguém! Sem voar, o ar vai parar! E nada vai se mover na montanha fantasy! Não! Vem me pegar! Diana! Aqui! Eu coloquei nuvens de marshmallow no forno! Pode ficar de olho pra mim, por favor! Eu volto rapidinho! Claro! Se ouvir um som, desça voando e desligue, tá bem? Sim! Sim! Eu esqueci a minha buzina aí! Você pode trazer pra mim? Eu não vou voar! Deixa na minha casa, por favor! É tinta pros meus pincéis mágicos! Eu tenho que ir ao lago! Obrigada! Hum! 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 Aqui! Prova! Novos sabores! Tá! O que eu tinha aqui? Ah é! Bozina! Ah! Ai não! A tinta da Rose! Os pincéis mágicos! Tão usando o sorvete! O que foi que eu fiz? As nuvens de marshmallow! Isso é um pesadelo! É o forno! A buzina! Eu tenho o forno! O que foi que eu fiz? Eu fiz algo em casa! Não! Não! O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu fiz o próprio isso! Eu fiz um pesadelo. E o que foi. É isso aí? Eu fiz muito bonito! E aí? Eu fiz mais um pesadelo! E aí? Olha em volta Você verá o seu dom Isso fui eu? Você não entendeu? Você nunca para de voar E quando você para, tudo também para Seu voo faz o mundo shimover Precisamos que você voe Mas meu voo só causa problemas E eu não quero ser um incômodo Não vou voar Não é isso Voar faz parte da sua natureza Você só tem que voar com mais cuidado É só isso Então... Voar! Eu já volto! Confie em mim! É! Oh! A buzina! Obrigada, Jenna! Isso foi incrível! Eu senti falta de voar FANTASY FADIC TIER! Uau! 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 Obrigada, Jenna! Crybabies! Crybabies! Magic tears! Um mundo de amizade E aventuras mágicas Crybabies! Vamos acampar! Tá quase na hora do chá! Como estão indo os bolinhos? Estão no forno! Só mais uns minutinhos! A Pande vai adorar meu novo chá! Ele não é lindo demais! Hã? Estou indo! A Gigi chegou! Vem! O quê? Rápido! Nós vamos acampar! É um lugar ótimo com amoras enormes! É! Vamos pro campo! Mas e a minha festa do chá? Kilti, por favor, tire os bolinhos do forno! Nós vamos acampar! Prometo que vai ser divertido! Você vai adorar! Acontece que eu não gosto de acampar! Ah! Ah! Ei! Vocês viram a Kilti? Isso aqui tá perfeito! A gente prende no chão e está prontinho! Aonde você vai com tudo isso? Isso é apenas o básico! Hum! Isso não combina com o campo! Mas a minha bússola é útil! Que bobagem! Lady! Gigi! Nós vamos colher amoras! Vamos, Lady! Vai ser divertido! Ah! Pã! Cadê você, pã? Pã! Lady! Nós temos que ir com os bebês! Ah! Você já viu como são grandes? Ah! Aposto que são venenosas! Eu não posso colher isso! Ah! Ah! Me avisem quando terminarem! Você não pode dormir agora! Nós temos que ficar com o grupo! É importante ficar perto e não se afastar! Não dá pra acreditar! 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 Está escurecendo Eu sei o caminho Eu trouxe minha bússola Bússolas são chatas Eu mesma vou descobrir o caminho O que foi isso? Ai, de cuidado! Eu tenho que fazer tudo sozinha? Uau, isso foi incrível Vamos, é... por aqui Não, por aqui, vem comigo Ah, mas eu estou com uma fome Eu troco meu perfume por um dos bolinhos da Cune Tô com fome Ainda falta muito? Ah! Xixi! Lazy! Obrigado por você e a sua bússola me resgatarem A verdade é que eu estava com muito medo E obrigada ao seu perfume também Nós formamos um time tanto no final, não é? Magic years! Uau! 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 Finalmente, nós vamos tomar chá no campo Só falta seus bolinhos, Cune Legal! Mas eu não sei onde a Kilt está Finalmente! Kilt, Pan, vocês são o máximo! É, e quer saber? O campo não é tão ruim assim Obrigada, amigas A Crystal está mal Tem que ser aqui A Crystal sempre diz que a casa dela é especial Bom, pra mim todas parecem iguais Olá, pessoal! Vocês sabem onde a Crystal mora? A gente vai visitar ela porque ela está doente É claro! Vamos juntas! A casa dela é um pouco mais lá pra cima Brata! É tão legal! Eu adorei! É a cara dela! Olá! A Crystal está? Crystal, como você está? Trouxe um presente pra você Obrigada! Mesmo não estando muito afim de nadar hoje Vamos ver como você está Ah, você está queimando! Com a toalha molhada, a febre já vai passar Tum, tum, tum Seu coração está batendo a mil por hora Quantas pintinhas! Você parece uma onça pintada Vou dar uma injeção! Ah, não, não! Eu já estou bem melhor Ai! Ei! Por que tem um macaco ali? Macaco? Hum, eu não estou vendo não Pode me trazer um coco daquele coqueiro? Macacoquinho, me dá um coco gelado! Desdair, o que você está fazendo? Ela está queimando É delírio E tem pintinhas É a febre da neve Não precisam se preocupar Em duas horas, tudo vai ficar bem Está chovendo dentro da casa? Não! O teto está derretendo Ah, obrigada, macacinho! A Crystal está queimando Ela tem que ficar boa ou a casa vai derreter Eu já tentei de tudo Temos que esperar até ela melhorar Nada de pânico Eu vou fazer um chazinho pra ela Eu sei que ela vai se sentir melhor Alguma outra ideia? Ah, não consigo pensar em nada Vamos deixar ela sentar E se a gente soprar? Que macacinhos lindos Você vai ver É o seu chá especial Ele cura todas as doenças Obrigada pelo coco, macaco louco O chá está quente demais Temos que resfriar a casa agora Ah, já sei! Vou ligar o meu ventilador no máximo Parece que funcionou Eu não quero ir na balsa agora Eu estou tonta A casa está derretendo até com o ventilador Mas que ótima ideia Depressa! Nós temos que cobrir todo o íclo Tô tão cansada Meus chifrinhos estão até doendo Ah, ainda estão aqui? Obrigada! Jami, sinto melhor Deixa eu conferir Sua febre finalmente baixou Que bom! Que tal uma massagem? Um biscoitinho? Ou uma história de ninar? Eu não quero mais dormir Ei, que gelo tudo é esse? Sua febre estava alta E a casa estava derretendo E nós cobrimos a sua casa Com fogo de gelo Foi ideia do Snowy Ah, e vocês são mesmo geniais Além de cuidarem de mim Também acabaram salvando a minha casa Magic Tears! O que é a sua mãe? Que lindo! Nossa! Que legal! Ah! 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 Nossa! Ah! 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 Oh, uau! Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies O Mistério do Dia das Bruxas Pronto, agora é a abóbora! Uau! 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 Mais pra esquerda Pra direita Pra esquerda Pra direita Vocês estão me deixando tontas Pra esquerda Ou pra direita Tentem se decidir Tudo bem, relaxa, deixa eu te ajudar Pra direita Mais só um pouquinho Qual o seu problema agora, Cone? Monstro! Eu tô no lugar certo Eu já posso bater? Onde é que eu bato? Eu não tô entendendo nada Você parece um elefante resfriado Eu não tô me sentindo muito bem O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos, Scott! A festa do dia das bruxas já vai começar É a pavora zumbi! De medo! Mais devagar um pouco Explique desde o começo Ah, tudo bem É a Pony O que aconteceu? O que aconteceu? Você ficou presa? Ela não quer sair! Precisamos ir à festa Pra pedir ajuda Mas a abóbora É uma fantasia Perfeita Pro dia das bruxas Tem certeza De que você não Prefere esperar Até amanhã? Socorro! O monstro voltou! Ela não é um monstro! Tati! Se você der a sua mão Pro monstro Ele pode morder Vocês não acham Que estão exagerando Um pouquinho, não? Onde vocês vão? Não é um monstro! Olha! O monstro tá chorando Desde quando O monstro chora? Feve é verdade É a Pony Foi o que eu disse O tempo todo Ela prendeu a cabeça Na abóbora Ah, me desculpa Ter te chamado de monstro Eu vou te ajudar Não se preocupa Assim não! É assim machuca, bobinha Já sei E se a gente comer abóbora? Abóbora crua? Eca, que nojo Nós temos que tirar isso dela Isso aí! Contando até três Um Dois Três Vamos fazer isso de novo! Finalmente livre! Magic Cheers! Um mundo de amizade E aventuras mágicas Crybabies Aventuras no trailer Olha, cuidado! Cuidado! Sai, deixa eu ver! Uau! É tão brilhante! O diamante do mundo fantasy É um tesouro! É um doce, não é? Ei! Tão procurando um tesouro! Tão procurando um tesouro? Tão procurando um tesouro? Hã? Aqui está! Este mapa vai levá-las ao grande rubi vermelho Sobre a turquesa gigante Hã? A lenda da grande exploradora Chupeta Jones Diz que um dos... Muito bem! Tão procurando um tesouro! Uau! É! Tem uma canoa E uma bicicleta E uma cama pra descansar Hã... Muito bem! Vamos lá! É melhor ficarem Vocês podem enjoar É uma aventura perigosa! Estamos em Diz Dazer! Há uma grande aventura! Mais rápido! Ah! Nós já chegamos? Olha aquelas casas! Como elas são lindas e brilhantes! Hã? Ah! Eu tenho que ir no banheiro! Vamos, Coali! Por ali! Ei! Espera por mim! Ei! Tem certeza que as árvores azuis são por aqui? E se a gente voltar pro trailer? Esquece! Temos que encontrar o caminho redondo! E o tesouro! Encontrei! Encontrei! As árvores azuis! Você acha? E a pista redonda! Mas não tem nada aqui! Uuuu! Você tem que dar dois passos pra direita e depois dois passos pra direita e depois dois passos pra esquerda! Direita, direita, esquerda e esquerda! Ah! Voltamos pro mesmo lugar! Voltamos pro mesmo lugar! Não tem nada aqui! O mapa está errado! E aí! O mapa está errado! O mapa está errado! O mapa está errado! Isso tá muito difícil! Nunca vamos encontrar o grande rubi! Nem a turquesa gigante! Ei! Olha a coisa legal que eu achei! A pista redonda! Vamos perdê-la, nós temos que seguir a pista Depressa, para o trailer Qualy, aquele não é o seu trailer? Eu tô bem Quando vocês chegaram? Esquece, vocês quase viraram o trailer Podiam ter se machucado Nós perdemos a bola Não, olha, o tesouro Que legal Uau! É o grande rubi vermelho Sobre a turquesa gigante Tem que ser isso É tão bonito É lindo Magic, cheers! Uau! Uau! Não tem tesouro melhor do que os amigos Você acha que elas acreditaram no mapa da Supeta Jones? Eu não sei, mas tá tão tranquilo Outro tesouro Coração ao lado Eu quero ir para o outro lado Um vasinho aqui Um vasinho ali E o portal do Mundo Fantasy vai se revelar Eba! A previsão da Tina Isso, isso! Eu tô voando! Ah, não! Ah, não! Muito bem! Oi, Fantasy! Oi! Eu vim convidar vocês pro... Seu festival de poesia? Que legal! A gente vai voando! Eu nunca vou me acostumar com esse mundo O Bubi não tem essa mesma coisa Será que a Tina tá em casa? Eu sabia que vocês viriam, hein? Vem cá, Bubi! Vem cá, Bubi! Bate aqui! Amanhã eu vou recitar um poema cantando Ah! E quando eu cantar Todos vão adorar Eu tenho mesmo que ir Porque se não assistir Eu não vou me divertir, viu? Eu também sei fazer versinhos Não! Você tem que praticar Pode me dizer se o tempo vai ser bom amanhã? É claro Mas eu preciso de concentração 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 Ah, não! Tenha cuidado com a água Vai ficar tudo molhado A água é perigosa Ela disse água? Ah, não! Vamos! Se eu disser que o sol não será visto Será ilusão Porque o sol vai brilhar de montão Ah! Ela está com pressa Deve estar nervosa com a estreia Qual deles fica melhor em mim? Esse rosa Ou rosa é claro? Rosa claro Rosa! O rosa é sem graça Não mesmo Rosa clara é mais sem graça ainda O mundo vai acabar, mamãe! A Tina viu um monte de água na bola dela Tudo por aqui vai ficar molhado Hã? Uma enchente! Rita, vai pra longe daqui Nós vamos ter um monte de água Não, nós não podemos deixar o vale assim Temos que nos preparar pra enchente Bom, como você não tem um bote em casa É isso! Vamos fazer um barco grande e bastante pra todas nós Vamos fazer um barco grande e bastante só Vamos! Fique calmas! O barco vai nos salvar da enchente! E se chover muito, nós vamos surfar! É, mas hoje era meu recital! E eu queria muito recitar meus poemas! Eu gosto da minha casa! O que aconteceu com vocês? E por que estão numa banheira? Deve ser um costume local! As casas! A chuva! A enchente! Que enchente! Você viu um monte de água na sua bola e que tudo ia ficar molhado! Não mesmo! Foi a Tini que derrubou o copo! Eu disse que o sol ia brilhar de montão! Sério? Então, não vai ter enchente? É claro que não! Isso! Eu vou cantar os meus poemas! Magic Tears! A Loreta é tão bonita E a sua dança é tão divertida A Lady é uma estrela radiante E brilha muito distante A Disney é só alegria E também toca bateria E também toca bateria Socorro! E tudo está voando! A sua poesia é incrível Mas o seu canto nem tanto Você finalmente fez chover! Puxa vida! Mas que banho! E a sua dança é tão bonita E a sua dança é tão bonita E a sua dança é tão bonita Será? Quero! Quero! Que nome estranho, não é? A gente tem uma pegadinha! Eu não quero mais cair em pegadinhas Kenny, deixa eu fazer um chá relaxante Relaxante pra você Vai se sentir melhor Tá, tudo bem Mas se for outra pegadinha Eu vou avisando que eu não vou cair Você vai adorar Vai, experimenta Pode trocar a xícara Só por garantia É claro! Pode sentar Sente-se e curta o seu chá Feliz dia da pegadinha Já cansei Eu não posso confiar em ninguém Eu tenho que ir pra floresta pra ficar Sozinha e em paz Puxa, que peça que a Lúcia e a Lua pregaram em mim Nós não estamos seguras em nenhum lugar É impossível saber que pegadinha espera pela gente Mas eu sei de alguém que pode nos dar uma pista Tina, por favor Precisamos saber que peças elas vão pregar em nós Você pode perguntar pra caixa do destino Destino? Deixa eu ver Feliz dia da pegadinha Foi mal, me desculpa Mas eu não resisti Foi mal, foi mal Mas eu não resisti Fala logo que pegadinhas vêm por aí Tudo bem, só uma Mas eu não sei exatamente Eu só sei que tem a ver com balões Balões? Ah, eu vou ficar alerta Obrigada Vamos, Mica Aham, um balão Elas não vão nos pegar dessa vez Aham, te peguei Ei, você estourou a minha bola grande Corre, Mica, corre Cadê você? Eu vou te encontrar Ali, ali É outro balão Ai O mundo é meu Meu Eu te peguei Você quer brincar? O mundo pode ser seu Impossível Estamos numa missão secreta Agora são eles Os balões da pegadinha Nós estamos no carnaval? Vamos lá Pegadinha bloqueada Surpresa! Feliz aniversário, Andy! Feliz aniversário! Então vocês não iam pegar uma peça em nós? Puxa, obrigada, amigas Eu não tava esperando O que aconteceu? A Kemi arruinou seu aniversário Eu só queria um balão de aniversário Eu pensei que fosse uma pegadinha Eu não queria estragar sua festa Eu prometo nunca mais esquecer Que o seu aniversário é no dia da pegadinha Tá tudo bem São só balões Magic Cheers! A chupeta de ouro É o melhor aniversário de toda a minha vida Ou seria a melhor pegadinha de aniversário da sua vida A aposta é impossível Nós vamos fazer um monte de coisas juntas Você vai ver Você é tão engraçada Você fala com a flor Ei! Ela é muito sensível Ela te machucou, minha florzinha Ela te machucou, minha florzinha Qual é o problema? É a Dina Ela sempre zomba de mim Você é sempre igual O dia todo com a sua flor Admite Você não pode viver sem ela É... Mas e você? Com a sua buzina e o escudo? Não é a mesma coisa Minha buzina é divertida E o meu escudo acende Além disso Eu posso viver perfeitamente sem os dois Diferente de você e a sua flor Ah é? Eu posso viver sem minha flor também Tá bom, tá bom, tá bom Por que vocês não tentam? As regras são essas Por uma semana A Rizzi e a Didi Vão vigiar as suas coisas Pra ver se vocês podem mesmo viver sem elas Quem aguentar mais tempo É a vencedora Se a Rosie vencer Te dou as minhas bolhas Eu te dou o meu pretzel Se a Dina vencer Eu tive uma visão A vencedora será aquela que não perder E a perdedora será aquela que não vencer Oh, que demais Demais Isso foi mágico Que a disputa comece Primeiro dia sem as suas coisas Olá, arvorezinha Como vai? Ah, a minha flor é mais amigável Olha, um arbusto Oi, como vai? Tá tudo tão quieto Oi, oi Puxa Eu não posso gritar Tudo ficaria mais alegre Com o toque da minha buzina Como tá se aguentando? Sente muita falta das suas coisas? Eu não sinto das minhas De que coisas você tá falando? Como posso sentir falta delas Se não me lembro de flores Nem buzinas Nem de nada Ah, que ótimo Continua assim então Igualmente, Dina Foi bom ver você O que será que a minha florzinha tá fazendo? Eu sempre leio histórias à noite pra ela Se eu não tocar uma música na minha buzina Eu não consigo dormir Segundo dia sem as coisas Olá Como estão indo? Tá quente hoje, não está? Olá Ah, Dina O que tá fazendo aqui? Nada Eu só tava passando aqui por perto e pensei Eu vou ver como a Rizzi e a Didi estão indo Ah, é, eu também Ei, será que eu posso ver a minha buzina? Ah, é, e eu quero ver a minha flor Isso não pode ficar assim Não me importa se eu perder essa disputa boba Quero minha flor e meus simples luminosos Eu quero a minha buzina e meu escudo Precisamos de um plano Nossa missão é entrar na caverna E pegar nossas coisas sem sermos vistas E como é que você vai fazer isso? Eu vou me disfarçar de entregadora de pizza E eu vou dar uma pizza tão deliciosa pra Rizzi e pra Didi Que elas não vão resistir Enquanto isso, você aproveita a distração Pra abrir a arca e pegar nossos itens mágicos É um plano perfeito O quê? Tá vazia Não! Devolve a minha flor E a pizza Eu quero meus objetos mágicos Uou! Não podemos viver sem eles Não podemos viver sem eles Lá no fundo, nós somos muito parecidas É, não podemos viver sem as coisas que nos deixam felizes FANTASY PASIC Ainda bem que nenhuma delas venceu Cry Babies, Cry Babies Magic Tears Um mundo de amizade e aventuras mágicas Cry Babies Fantasy O curioso caso da Kemi Kemi! Kemi! Cadê você? Olá! Puxa vida, é sempre a mesma coisa! Foi mal! É que eu gosto muito de ver a sua cara! Uh! Ah! Uh! O que aconteceu? Nós não estamos conseguindo achar a leite e a Lulu está muito triste! Nós não sabemos mais onde procurar! Hum! Esse parece um caso pra detetive Kemi! Ahá! Ahá! Opa! Ahá! Por aqui! Por aqui! Ai! Ah! Uau! Eu acho que é... É algodão doce! Estava na frente da casa da leite! Só pode significar uma coisa! Que a leite está no parque! Não, Lucy! Algodão? As nuvens? Ela está na montanha do mundo fantasy! Vamos lá! Coração a lado! Nós queremos ir pro outro lado! Um passinho aqui! Um passinho ali! E o portal fantasy vai se revelar! Uhul! 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 Que demais! É! Nós temos que procurar a leite! Nós não podemos chamar nenhuma atenção! Hey! Isso não é justo! Eu não sei fazer isso! É o mundo fantasy! Você pode fazer o que quiser! Tô com tanta fome! Parece o cheiro daquelas do Vale! As do Vale tem o melhor gosto! Será que essas são iguais? Eu vou provar! Espera! Ainda falta o que tem o melhor cheiro! E nós temos que tostar! Do Vale? Gostoso! Tostar? A leite! Elas transformaram a leite em algodão doce! E elas vão comê-la! Nós temos que encontrá-la! O bolo vai ficar muito gostoso com essas framboesas! Opa! Leite! Você tá aí? Uau! Leite! Você tá aí? Ei! Leite! Leite! Você é uma árvore? Leite! É você! Ah, não! Me diz que você não é a leite! Olá, docinhos! Mas que grosseria! Vai ver, a leite está no parque! Não, Lucy! Ela tá aqui! Mas eu não sei que parte disse a leite! Não! Por favor! Por favor! Não transforme em algodão doce! Nosso gosto não é bom! Do que elas estão falando? Nós sabemos de tudo! Vocês raptaram a leite e transformaram ela em algodão doce pra vocês comerem! Acham mesmo que vamos comer vocês? Bom, porque nós ouvimos vocês dizerem que as do Vale tem o melhor gosto! E também ouvimos que estava faltando a que cheira melhor! Eram as framboesas! Com certeza não existem framboesas melhores do que as do Vale! Ai, nossa! A gente tava achando que vocês caminham bebês! E aí pra não sabermos onde a leite está! Relaxa! Nós temos a solução! Leite! Leite! Connie! Você viu a leite? Uh-uh! Leite! 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 Cadê você? Eu só tô vendo umas manchas rosas na casa dela! É algodão doce! Aposto a minha chupeta de ouro que ela está no parque! Ela adora comer algodão doce quando está na roda gigante! Olha! Lá está ela! Hum! Eu sabia! Encontramos ela, Lulu! Vamos atrás dela! Uau! O céu tá tão bonito! É tão chato não poder curtir isso com a Lulu! Ela sempre se perde! Como eu aguento isso? O céu tá tão bonito! O céu tá tão bonito! Uh-uh! Uh-uh! Uau! Cry Babies! Cry Babies Magic Tears! Um mundo de amizade e aventuras mágicas! Cry Babies! Senta-se! Devolva os meus poderes! Oi, pessoal! Olha só que nuvem estranha eu achei! Sorvete de nuvem estranha! Uau! Eu quero provar! Coitado, Bruni! Ai! Você não sabe nadar! Tô indo! Tô indo! Ai! Wim! Ei! Que o tempo para! Ah! Que o tempo continue! Você é tão ágil! Eu queria não ser tão atrapalhada! Ah! Você não precisa! Você para o tempo! Eu queria ser como você! O que foi isso? A nuvem tá derretendo! Aliás, a Tina falou pra não brincar com as nuvens! Elas têm poderes mágicos! Ah! Histórias da Tina! Boa noite, Wim! Espero que você sonhe com um trampolim de arco-íris! Opa! Não tem nada como a minha cama! Ah! 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 Bom dia, Brul! Wim! Meu cabelo rosa! E essa voz! Essa não é minha casa! Essa não sou eu! Meu corpo foi trocado com o da Dreamy! Cadê meu corpo? Ah! Ah! Espera aí! Como assim? A Dreamy é a Bruni? Tina! Isso é horrível! Eu sou a Bruni! E eu a Dreamy! Isso é impossível! Como vocês trocaram de corpos? E como eu não vi isso? É que ontem eu disse que queria ser igualzinha a ela! E eu igual a ela! Só dizendo eu queria ser como você! Então eu quero ser um travesseiro! Elas congelaram uma nuvem! Eu falei pra não brincar com as nuvens! Elas têm poderes mágicos! Eu vou investigar! Então até lá! Vamos ter que viver com o corpo uma da outra? Olá! Pega a Dreamy! Eu sei que você gosta de pretzel! Ei! Não! A Dreamy sou eu! Você não acredita, não? Olha isso! Sorvete de pretzel! Ah! Puxa! Eu perdi o poder de fazer sorvete! Ah! Ah! Isso é meu! Então eu mesma posso fazer? Ah! É um pouco menor! Ah! Eu não entendi nada! Eu parei o tempo por um segundo! Nós temos que praticar muito! Ah! O que aconteceu? Um minuto! E os meus pretzels? Ah! Dez! Sete! Oito! Nove! E dez! Já cheguei! Foi muito fácil! Bruni, você tá bem? Eu não sou a Bruni! Eu sou a Dreamy! E esse corpo super atrapalhado é da Bruni! E o meu corpo faz isso? Uau! Que demais! Eu costumava ser capaz de... Eu adoro ser tão ágil! Oi, pessoal! Eu já sei como devolver seus corpos! Ah! Legal! Você tem que ficar debaixo da nuvem, segurar as mãos e dizer... Cada fantasia tem o seu lugar! E assim que sempre tem que ser! Ótimo! Eu quero voltar pro meu corpo! Mas... Foi mal, Dreamy! Eu... Eu não quero ser atrapalhada de novo! Uhul! Ah! Bruni, espera! Eu tenho que falar com você! Ah! Ai! Opa! Uau! Foi uma queda e tanto! Aqui, toma um sorvete pra deixar tudo melhor! Ah! Ai! Ai! Por favor, Bruni! Me dá o meu corpo de volta! Tudo bem! Eu posso devolver o seu! Eu já tô acostumada a ser atrapalhada e eu não ligo! Me desculpe por ser egoísta! Eu gosto de como você é! A melhor amiga do mundo! Cada fantasia tem o seu lugar! E é assim que sempre tem que ser! E é assim que sempre tem que ser atrapalhada e eu não ligo! Eu vou ser como você! Tchau!